Pai, levante sua mão e mostre seu, sua aliança de pai e de marido. Senhores pais, senhores maridos, levante as mãos. Obrigada. Senhoras mães, levante as mãos. Quero ver a aliança dessas mães lindas. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Coisa linda. Noivos e noivas, quero ver a aliança de vocês. Olha que tem muito. Qual é a família mais linda do mundo? A sua? Qual é a família mais linda do mundo? A sua. Qual é o pai mais lindo do mundo? E a mãe mais linda do mundo? E o filho mais lindo do mundo? E a filha mais linda do mundo? Olá! Amém!